Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um equipamento que ele é excelente para melhorar suas habilidades de manejo de bola, passe, chute ao gol, recepção, que ele se chama quadro de remissão ou também conhecido como rebatedor. É um equipamento excelente para você treinar em casa, para você treinar no seu clube. Então fica comigo até o final do vídeo para você ver quantas variedades nós conseguimos criar com esse equipamento que é muito legal para se trabalhar, para se treinar. Beleza? Bora para o treino! Tchau! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 É isso aí galera Gostou do vídeo? Te inspirou de alguma forma? Então não esquece, deixa seu like, deixa seu comentário Compartilha esse vídeo com um colega seu de treino Com um amigo seu Porque isso ajuda muito o canal a crescer Ok? Então te aguardo até o próximo vídeo Um abraço Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho